A galera reunida aí, Cris, Adriano, Araújo e Caramujo Até o cartão do cara que eu nem mexi porque senão ele é nervoso Adriano Caramujo, Carlos Caramujo Traço aqui Aí ó Último traço e acabou? Estamos faltando muito pouco, muito pouco Meu Deus do céu, meu Deus do céu está acabando tudo O que eu vou fazer daqui a pouco, não vou nem tirar foto mais Nem vou tirar foto, vou embora já Vamos tomar um pé Olha só, bicho Vai acabar Se você fazer esse cavalo marinho Vai acabar mesmo Você tem um cavalo marinho? Não, não Não, não Estou ficando se torcendo aqui, né? Uma menina Gripe do porco Cuidado com a gripe do porco, gripe do porco é bravo Sugar revitalizado Homenagem ao Blacks É verdade É verdade É verdade Os porcos são foda, né? Assim é pra isso Sem papo na linha Não Aqui a galera perde o amigo mas não perde o piada, velho Você quer ficar? Aham Olha que eu estou filmando, hein? Tudo que você quiser pode ser julgado contra você no tribunal Não, mas aqui é verdade Perde o amigo mas não perde piada Pode filmar Filma de novo, fala de novo Não vou perder essa piada, né? Não dá nada Nós também, né? Nós fomos dessa gangue também É isso aí O último traço é esse Pode filmar ela Filma bicho Acabou de vez? Acabamos Deixa eu gravar aqui, oficial Ahhhh Bicho, depois de... Solta uma água aí Cinco sessões Cinco mega sessions George in the Lens Olha aí Inky in the body É agora que é Acabou Ah bicho Tudo sombreado Tem uma criança Tem uma criança Olha aí Agora é só cicatrizar e tá pronto Nossa, velho Sem gripe do porco Dá uma tossida na tatu aí Com gripe do porco pra contaminar Olha lá, bicho É É a criança Tô até triste Tô até triste que acabou Tô até triste Tô até triste Tô até feliz Tem que vir aí visitar galera agora Tô, agora... Tão ficar aí matar ainda, né? Até os cuidadores de carro Os cuidadores de carro Já vão ficar tristes hoje Palar que acabou ali Os cuidadores de carro Já vão ficar... Pô, velho Que diabo Já comprou 28 Star de mim Atua não, atua não É galera Já Elvis Era hoje mesmo É hoje mesmo E acabou